Salve rapaziada, tamo começando esse vídeo com estilo, com a música do ET de fundo, mano, que é um dos meus filmes favoritos, e no vídeo de hoje a gente tá aqui na Universal, como eu acabei de mostrar pra vocês o primeiro take, e gente, hoje a gente vai passar o dia inteiro aqui, então é um dos 5 dias que a gente vai passar aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês. Gostaram do meu teletorte, do trabalho? Ô, eu vou, eu vou, eu vou analisar a sua cabeça. Ô, eu tava te procurando lá em cima, você surge. Eu não tinha assistido nada. É porque eu desci, eu desci por a escada aqui. Você tava falando do efeito da Universal? É, isso aqui é efeito do Mickey, você viu quando a gente assistiu o negócio do Mickey que ele teleportou? É, é isso isso. Aprendi com ele. Vamos deixar, vamos esperar lá que só vai tirar foto. Olha isso aqui, rapaziada. Eu tô muito ansioso pra assistir esse filme, véi. Só que tem que vir comprar ingresso, eu acho que ainda não sou, pra ser bem honesto. Nossa, eu tava gravando igual o meu rabo, véi. Vídeo do intercâmbio, rapaziada. Porém, aqui é a primeira vez. E cada lugar tem uma coisa nova, né? Os anel e a Yama ainda estão vendo na frente. E aqui é a entrada, véi. Nossa, mano, eu tô muito feliz. É, rapaziada. Mais uma vez aqui dentro. Agora a gente entrou pra valer no Universal. E já começa daquele jeito, né, mano? Parque do Minions. Me salvei pro Marmota, o dono de todos os Minions. O cara é literalmente o Gru. E, mano, nossa, aqui só tem coisa linda, véi. É só coisa da hora, ó. Aqui tem um... Nossa, a convenção dos vilões do último... Vamos falar do favorito, véi. Isso aqui é muito louco, rapaziada. É que tem todo o ventre dos filhos. E é uma entrada aqui. Tem uma fila de 40 minutos. Então, provavelmente, a gente não vai agora. E é isso aí, rapaziada. Vamos ver o que mais tem aqui pela frente. Nossa, tem uma casa rosa de cupcake. A Ju ia amar isso aqui, véi. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Olha que da hora, véi. Olha essa casa de cupcake. Bake My Day. É do Minions também, ó. Tem um Minion maluco ali, ó. Querem matar todo mundo. E olha isso aqui, véi. É gigante. Não, só li a montanha-russa, que as anelas tem medo. Deixa eu ver. É, os anelas desistiram de ir na montanha-russa, pra variar, né? Não, eu vou guardar pro meu vídeo de um milhão. Tá. Mas você vai mesmo, hein? Quando que vai ser o seu vídeo de um milhão? Se você já bater um milhão? Eu não sei, eu roubei e aí eu te falo. Tá bom. Mas é isso, rapaziada. Mano, o que que é isso aqui? Que da hora, véi. Vamos estudar. Tem uma múmia passando ali, né? Não, mas tá de boa. Ai. Rapaziada, que da hora. Do nada tem um beco aqui. Mano, ali tem um outro beco muito da hora também, véi. Agora a gente encontrou com o Pablo aqui, e a gente tá indo pra alguns outros lugares. É, o Pablo tá aqui também, gente. E, mano... Nossa, aqui é muito bonito, véi. A gente tá indo agora pra área do Harry Potter, rapaziada. Muito louco. Chegamos na estação aqui. E agora a gente vai lá pra área do Harry Potter, né, Leora? Que fica o Hagrid? Isso, no outro parque. A gente vai atravessar os parques. É outro parque o Harry Potter? É outro parque. Que da hora, ó. Nossa, muito louco. Rapaziada, vou mostrar pra vocês quem chegou aqui, velho. Um homem, mano. Esqueça tudo, rapaziada. Agora a gente encontrou ele aqui. Os caras não largam do meu pé. Os caras não largam do meu pé. No Brasil, em outro país, tentei fugir deles um pouco, mas não dá, não dá. A gente já sabia que ele vinha aqui, mas a gente só conseguiu trombar com ele hoje, porque a gente tá muito na correria. É. Mas é isso, Pablo, você já aproveitou o parque hoje, mano? Como está aí? Mano, tá da hora, tá ligado? Tá pica demais. A gente, agora que a gente se encontrou, a gente vai aproveitar bem mais. É isso, mano. Quem diria, um ano atrás, quem diria que a gente estaria aqui hoje, né, velho? É mesmo, é mesmo. Porra. A gente nem imaginaria, né, velho? Mas é isso, vamos lá, agora que a gente está indo pra onde? Pra Island Adventure. Olha o homem! Bora! Vamos aqui na estação do Harry Potter, rapaziada. E olha que louco. E tem mais umas 5 horas de fila aqui no mínimo, eu tenho certeza, velho. Não sei se vai aguentar esperar tanto tempo não, Zá. A gente já está aqui há uma hora, velho. Tem mais tudo isso aqui de fila agora. A mimira. Vamos sair voando pra vassoura, velho? Vamos lá, vamos lá! O que é isso? 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 O que é muito da hora? Olha o estilo que é o seu preferente daqui, mano. Eu posso pegar qualquer um a qualquer momento. Então eu só escolho aqui. Vamos supor que eu queira uma coca normal. Mas eu acho que eu nem vou querer isso. Ô Pablo, o que você acha que é bom aqui, velho? O que você acha que é bom aí, mano? Mano, agora que eu vou pegar água. Mas o que eu pego sempre é a coca cala zero. Coquinha, né, velho? Tem que ter. Eu acho que eu vou pegar uma coquinha também, mano. Tá, já coloquei. Ele vai sozinho? Ah, tá. Tá, vamos lá. Caralho. Ele não tá indo, calma aí. Beleza. Aqui, agora foi. Tá, eu posso escolher entre Cherry Vanilla, Cherry Vanilla, Orange Lime ou Cream Soda. Mano, eu vou testar esse Cream Soda aqui. Que eu nunca provei, velho. Parece ser muito delicioso. Vamos ver. Nossa, que da hora, velho. Nossa. Eu gostei muito, rapaziada. Muito. Só que veio com uns negócio preto aqui junto. Eu nem entendo que porra é essa. Espero que não seja nada demais. Tchau. 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 Esse aqui não precisa nem de locker e eu tô achando que vai dar pra gravar, então a gente tá na montanha do Kung Kung aqui, que não é uma montanha blusa, é só um brinquedo mesmo, mas eu tô achando muito da hora, muito bem ambientizado, tudo, tudo é muito bem ambientizado velho, muito louco, porra que é essa rapaz, era você arrotando papo? Não, é aqui velho, certeza que é uma louca, olha lá velho, não tá vendo, olha, tá louca, tá porra, só que porra que é isso aqui, sai falando, olha pra mim não mulher, ai carai, deixa eu ir embora aqui, ai meu deus do céu, ai meu deus do céu, nossa é muito bom não ter fila nenhuma rapaziada, a gente só vai sem preocupação nenhuma, só vai, nossa rapaziada tá fechado já, tá fechado mesenga, será que dá pra gente tentar ir na do Hulk mano? Olha só, tem um monte de coisa agora, mas já tá tudo fechando o parque rapaziada, acho que agora chegou a hora de ir embora já eu gosto eu gosto eu gosto você eu gosto quem eurze tô Rapaziada, é sério Existe alguma pessoa que não tá ansiosa pra assistir esse filme Do Five Nights at Freddy's? Porque eu tô muito ansioso Mano, o pai do Pablo e o Pablo me deram Um sorvetinho muito gode de morango Nossa, eles foram bravos demais, véi Salvaram do calor E aí os anelos não aguentaram o dele também E acabou me dando o dele, e mano Só sim, ó, eu tô no lugar errado, com certeza Deixa eu sair daqui Agora eu tô no lugar certo E rapaziada, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido, se gostou deixa o like Se inscreve aqui no canal, é isso aí E até o próximo vídeo